7 de março de 2024, hoje é o primeiro dia do ano de 2024 que as vacas vêm para o capim deu 220 milímetros, 230 milímetros até agora a gente estava na dieta da pau, do vagão, depois passamos para o pastejo para dar tempo para o capim crescer, nós estávamos na área de pastejo de pau e hoje vieram para cá deve ter 20 e poucos dias que a chuva ficou, deu uma chuvada no final de 31 de dezembro e 1 ou 2 em janeiro, aí parou e pegou firme mesmo de fevereiro para cá quando esse capim cresceu e a gente acelerou a colocar elas aqui por causa da lagarta acabando com tudo, estava não, estava acabando com o capim todo tem que correr e botar o gado dentro está aí o score do gado isso aqui é reflexo do trato de 2023 e hoje 2024, 7 de março, o primeiro dia delas no campo aqui é o Bofel Biluela a maioria, que é um baixinho do rio para andar pelo meio delas está bonito, o capim está todo cacheado essa área aqui, ela dá uma alagada, quando passa água com mais força deve ter matado o ovo da lagarta agora ali para o alto é de fazer pena está só o pendão olha como está bonito essa área está vendo aí o score do gado as novinhas aí, são as novidas que deram o prêmio vão vir para parir aqui já fica no meio das vacas de leite entrar no manejo do gado de leite manejo de curral para ir terminando a doma delas já está parindo, já novilha essas aí já estão tudo com cabeça de amor essa área aqui que não tem Bofel é o riacho tinha Bofel, mas teve, acho que 3 anos atrás, passou com muita água ficou alagado muito tempo, o Bofel morreu tem só uma grama de burro aí e um mata-pacho querendo nascer o resto do Bofel aí lá para cima é Bofel aqui se você ver, onde passa lavando matou a lagarta ele está com cimento, lá em cima na parte alta o Bofel está todo ratado e óbvio que o gado da preferência é esse aqui bem fadado aqui a praia 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 harmonia está com a filha disputando o primeiro lugar lá em Brasília vamos ver o que é que vai dar e olha o Bofel aqui pessoal ali depois daquele mulungu lá vou dar o zoom aqui aquela árvore lá atrás é a divisa da carnaú ali o pessoal planta milho são áreas pequenas tem um cara lá nesse momento deve estar fazendo limpa do roçado como a gente chama o milho deve estar com um palmo deixa eu ver se dá para parar ali que ele está com a camisa bem não sei se vocês veem aí no vídeo a camisa vermelha ali pois bem lá ele está fazendo limpa alguma coisa o milho deve ter 20 centímetros 30 centímetros a safra sem garantia nenhuma e aqui a gente já tem safra se não bota o gado ia colher a semente olha que cena linda se não bota o gado a gente tem uma safra de semente 200, 300 quilos por hectare hoje está entre 20 e 30 reais o quilo de búfio faça as contas aí 4 a 6 mil por hectare só com semente mas aqui é a área para o gado de leite e o pasteiro de palma terminou está na hora de rodar as vacas isso aqui é uma nuvidinha que já pariu pariu magra veio do pau-leite algumas vinha eram magras essa veio bem aqui pessoal onde elas estão também é uma lagoinha uma área que fica alagada o búfio não aguenta está vendo? mas sai grama de burro sai outros capinhos aí o búfio não fecha não já aqui está muito bom está aí a nuvilhada estão todas amorgadas misturada aqui quando está com leite olha isso aqui fechou a lactação mais de 4 mil quilos agora são nove e pouco todo mundo de barriga cheia já está tão deitada vamos ruminar agora vai Mariana nesse dia com o filho central Mariana com cheque é novo ainda aqui é uma vaca boa a corraleirinha aí a linha do vírgula essa vai parir agora primeiro dia de pasto do gado de leite fazendo a carnaúba 7 de março de 2024 estavam cercados e fechados até hoje hoje a gente abriu mais por pressão da lagarta do que por outra coisa mas é assim mesmo pior seria se não tivesse o que a lagarta comer mas não é bom ver ela dando conta do capim não você tem que correr o certo seria abaixar esse capim dentro de uma semana no máximo mas não não tem gado para isso não e o bufo cresce muito rápido você interromper o ciclo para recomeçar vai correr com o gado para dentro dele o máximo de gado possível abaixar e tirar o mais rápido possível se a gente está no período de chuva para ele voltar de novo o gado está é bonito o gado da carnaúba está muito bonito que é um reflexo da dieta bufo catinga e palma de 2023 está entregando o gado assim nada de irrigação nada de gado europeu só o tal dos elementos biológicos compatíveis é o que sempre o doutor Manoelito falava olha a caiaca aqui vaca américa nossa primeira vaca américa aí uma vaca de vergonha tuja está muito bonito fica aqui o registro até ontem estava no pastês de palma ontem 6 de março a partir de hoje bufo lembrando o pessoal que está assistindo isso não tem uma data fixa não é tudo em função da chuva que é totalmente irregular você tem só que ter uns conceitos na cabeça o dia de usar é em função das chuvas ano que vem a gente não sabe se a gente vai estar certo demais com o gado espero que esteja antes e pode ser que esteja depois beleza valeu valeu aí a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter Obrigado.